e fala galera beleza com vocês aqui quem fala é o fernando novamente trazendo mais a continuação de infamos provavelmente galera é a última parte e vamos lá ah tá é que desbloquei o novo novo choque aqui né o novo poder sobrecarga beleza e lá vamos lá galera muito obrigado pela presença de todos pelos like comentários muito obrigado mesmo galera cheguei aqui na missão depois de atravessar meio-mundo e parece que o Kessler matei a esfera de raios no antigo edifício examinar mas não vai sair nada fácil chegar a dele 78 segundos e qual é o plano tenho um depósito de fentanil preso ao helicóptero deverá incapacitar todos os que estiverem lá dentro infelizmente o Kessler tem armas atingir aéreas nos endifícios circundantes que acabarão comigo muito antes de não colocar em posição 57 segundos então é o saco das armas tu caseias aqueles gajos que entramos e levamos a esfera exatamente só temos uma oportunidade vai até lá e destrói aquelas armas vês aqueles chatos com estão a atingir alvos por toda a cidade a preparar o caminho para uma invasão terrestre eu avisei-te que se eu perdesse o controle eles iriam entrar em ação não devias ter quebrado o nosso acordo não vai desculpar por isto moia tá beleza eu tô com cautela aqui é porque tá o mapa tá recheado de inimigo aqui nem tô vendo já vi um aqui então vou vou ter que pegar um por um na manha tá ligado certo é muita coisa ó mas ele vem chumbo eu não tenho que enfrentar nele suficiente para fazer outra bomba por isso esta é a nossa única oportunidade a faça tem que lançar armas antes que me mandem pousares eu vou ter folgado em cara estou a ser atacado com destrói essas armas ok a e Eu não vou sair correndo só para o que esse cara está falando não, vou na manha mesmo, pelas beiradas, vou até pegar um negócio aqui, meu filho. Esta noite acompanhei a Sasha e a Warren para que ela se encontrasse com um homem mais velho, não sei o seu nome e essa é a raios! Estão a arrebentar comigo! Toma a raio! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Eita a lasqueira, isso que é uma bomba, isso é um... Tô louco! Raios, não fomos suficientemente rápidos, eles colocaram a esfera de raios no caminhão, vou tentar não perdê-los de vista, segue-nos o mais rápido que conseguires. mexa-te! Ô Col, você também não ajuda em nada, hein, cara! Fala Col, tem que ser mais rápido! Puta que cara chato, mano! Dispare ao turbo! Como é que os caras passaram aqui, mano? Eu estou a fugir! Mexa-te! Ah, mano! Fala sério, cara! Mexa-te! 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 Ele vai vir também! Ele vai vir hã, mano... Ah, fala sério, cala a boca, mano. Está a chegar um barco deles. Provavelmente estão a aproveitar-se do facto da água poder matar-te. Eu tenho combustível a derramar-se por todo lado, por isso deixe-nos apanhar, ou perderemos outra vez a esfera. Malditas granadas de gás. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Ah, corajoso, hein? Estou te vendo não, mas sei onde você está. Ah. 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 Mano, para derrotar ele era só tirar os pontos de energia daqui, mas fazer o que, né? Vai, mano. Este já não tem combustível, por isso tenho de aterrar. Vai já para lá e detém-nos. Vou seguir-te a pé assim que puder. Vamos lá. Ah, que bonito. Oh, Fernando. Caraca, tem um trailer. Caraca, tem um trailer. Caraca, tem um trailer. Caraca, tem um trailer. Ah mano, falei para o balão. Caraca, falei para a bomba. Caraca, há alguns minutos no avanço. Desprece-te. Ah vai se dá rapaz Oh meu Deus do céu, cara como você consegue O cara guarda a esfera de energia tão simples assim, o cara tem um exército O cara apareceu Quantas vidas aquela coisa destruiu, corrompeu, não posso correr o risco dela cair nas mãos erradas Mas já me deu poderes uma vez, se eu usar novamente poderá duplicar a minha força E depois ninguém ousaria desafiar-me Eita Ativar a esfera de raio destruir Nós fomos bonzinhos no jogo todo Pelo menos dentro dos limites Vejo a imagem do corpo desfeito da Trish Penso na Amy, no Zeke E atinjo a esfera de raios com toda a minha força Mas alguma coisa corre mal A esfera de raios abre-se ao meio Cria um vórtice de energia O Johnny é sugado E é totalmente despedaçado Está lá esquerda, que está de Johnny E eu fujo O Johnny e a esfera de raios desapareceram Reduzidos a cinzas Nada correu como planeado Mas pelo menos a esfera de raios está fora de cena Missão concluída Estou decepcionado, Cole A esfera de raios era a catalisadora dos teus poderes E podia ter-te fortalecido ainda mais Mas tu rejeitaste-a Eu, por exemplo, não teria feito a mesma coisa Pois, mas eu não sou como tu Demorei algum tempo, mas eu finalmente compreendi Que isto não tem a ver comigo Com o que eu quero Tem a ver com o facto de manter a cidade em segurança E quando tu morreres Ninguém voltará à minha sala Isso é o que vamos ver Vai ter comigo ao edifício Staten Beleza galera, vamos lá então Continuar assim Oh não, um cidadão em perigo Eu ajudei Bem, acredito eu que Deve ser a última parte né É, mesmo que eu imaginei Eu lembro Vai pra lá Zé, vai lá E aqui estamos nós De volta ao local onde tudo começou Estava tão preocupado que não sobrevivesses à explosão Mas ficaste bem Na verdade mais do que bem Agora já me lembro da tua voz Tu estavas lá depois da bomba explodir Estive sempre presente Cole Em cada passo da tua vida Em cada passo da tua vida Na verdade, não fala A tua mãe tem vergonha de ti Ela amendo-de Diz às pessoas que és professor Ninguém respeita esta fenda de bicicleta O que é que ele está falando... Toma raia! Se você é só isso Tô louco! Ah mano, eu gosto de ir para cima dos negócios Ah, vai. O que é isso? Como é que eu arranco a energia desse cara? O que é isso? 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 Tudo isto não serviu para nada Ah mano Ah mano Enganchei aqui Toma 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 E aí 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 Caraca Caraca E aí E aí Oxi Eu estarei cloche E aí Nãoноно Nãoно Não Não. 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 Aê! Fiquei com certo. Morre! Se esta preso. Olhei para o Kessler, desfrutando da minha vitória, e depois ouvi o sussurrar, Trish, eu amo-te, por favor perdoa-me. Depois saltou sobre mim, a enterrar os seus dedos na minha cara. Os segredos do Kessler desvendavam-se na minha mente. E eu finalmente comecei a compreender. Eu vi o seu inimigo. Uma peste decidida a extinguir todas as formas de vida. No início, Kessler poderia ter usado os seus poderes para o impedir. Mas em vez disso, fugiu com a família. Deixando os outros defenderem-se sozinhos. Perseguido durante anos, o Kessler e a sua família viram o resto do mundo a tornar-se um inferno. E depois era tarde demais. Tarde demais para lutar. Tarde demais para salvar alguém. Naquele momento de cadência e de angústia, ele usou o seu novo e mais perigoso poder. Fez uma viagem só de ida até ao passado. Na tentativa de reescrever a história, o Kessler tomou o controle dos primogénitos e acelerou o desenvolvimento da esfera de raios. Passou décadas a planear a explosão. A organizar a quarentena. E a procurar-me. Porém, o que lhe dava força para continuar. A única ligação do Kessler ao passado era uma foto do dia do seu casamento. Quando ele casou com a Trish. E o Zeke foi o padrinho. O meu cérebro quase parou. Incapaz de aceitar que eu e o Kessler éramos a mesma pessoa. Que ele tinha regressado ao passado para me transformar no salvador que ele não conseguiu ser. Chegando ao ponto de matar a mulher que amava. Que eu amava. Para que eu não ficasse agarrado às emoções. Não. O Kessler queria-me forte. Implacável. Para que quando eu tivesse de enfrentar a besta eu fosse capaz de tomar decisões impossíveis. Tudo pelo bem comum. Depois o Kessler caiu para trás. Morto. A sua mensagem final. A minha mensagem final. Ficou queimada no meu cérebro. Eu olhei uma última vez para mim mesmo. Para o meu futuro eu. E verei costas. A raiva a acumular dentro de mim. Eu odeio tudo acerca do Kessler. Mas quando o tempo chegar. Eu estarei preparado. Boa. Que final top hein meu. Não lembrava que era tão bom assim não. Pensei que este seria o fim. Que quando o Kessler e a esfera de raios desaparecessem. A minha vida voltaria ao normal. Mas agora compreendo que isto é a minha vida. Que não há como voltar atrás. Que a oferta destes poderes será o fardo que carregarei até ao dia da minha morte. As pessoas por aqui adoram-me. Mas quanto tempo é que isso vai durar? O que é que vai acontecer na primeira vez que eu não estiver lá para os salvar quando eles precisarem? Nem sei em quem confiar. A mãe ainda anda por aí a planear sabe-lhes o quê. E o Zeke. Nem sei o que pensar. Eu nunca estive tão sozinho. Amém. Legenda Adriana Zanotto